Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai visitar um bazar, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal pra vocês me ajudarem a bater a meta de 30 mil. Vai lá no meu Instagram também pra vocês me ajudarem por lá. No meu TikTok é tudo a mesma coisa, tá? Arroba Carol Meiras. Lembrando que eu tô fazendo assessoria, tá gente? Eu compro as peças aqui pra vocês com preço muito bom. E eu sei que esse bazar tem um preço muito bom. Envio pro endereço de vocês pra vocês poderem revender, enfim. Se vocês tiverem interesse eu vou deixar o WhatsApp aqui na tela pra vocês, o meu WhatsApp. Pra vocês me chamarem e a gente combinar tudo certinho. É uma ótima opção pra quem quer abrir um brechó ou pra quem tem um brechó e quer recomprar peças com preço muito bom e ter um lucro legal, tá? Então o WhatsApp tá aqui na tela e eu vou entrar lá agora e vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá. E aí E aí Gente, acabei de entrar aqui. Aqui no bazar ele é bem grande. Vocês viram que ele é gigantesco, né? Enfim, vou garimpar muito por aqui e vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos ver o que a gente encontra. Vou começar mostrando pra vocês as blusinhas. Vocês viram que tem muita arara, então é impossível mostrar tudo no vídeo, no caso. Mas tinha bastante coisa legal. Essa arara, inclusive, tinha blusinhas na média de 5, 10, tinha até de 3 reais, tá bom? Essa daí era 10 reais. Algumas estavam sem preço, mas era só perguntar. E os valores variam entre 5, 10 e 3 reais, tá? Pelo menos essa arara. Essa daí já era 5, ó, como eu tô mostrando pra vocês. Era uma blusa mais social, né? Um estilo mais social. E tinha várias outras cores. O diferencial deles também é que eles separam tudo no mesmo tom. Tipo, roxo, é tudo roxo. Rosa, é tudo rosa. Algumas coisas estão misturadas porque o pessoal bagunça, mas assim, é tudo separadinho por cor. Acho legal porque às vezes você quer uma blusinha rosa e aí você vai direto na arara rosa. Enfim, ó, essa daí tava 3 reais. As blusinhas de 3 reais era algo mais simples, tá, gente? Blusinha pro dia a dia mesmo. Mas enfim, tem gosto pra tudo e tinha de vários valores nesse bazar, tá? Ó, essa daí era mais transparentezinha, bem bonita. Essa outra, gente, eu achei bem bonita. Eu só não gostei muito da estampa porque eu não sou muito da estampa, assim, flores e rosas e afins. Mas, ó, essa daí eu achei bem bonitinha. Bem... Eu acho que ela tava 5 reais, se eu não me engano, tá? E aí tinha várias blusinhas regatas estampadas. Essa daí eu acho que era um body, se eu não me engano. Esse outro também era um body, mas tava tudo nessa faixa de preço, tá? Tinha coisas que não tinha valor, mas era só perguntar, tá bom? Ó, 3 reais essa camisetinha. Enfim, gente, é tudo assim. Tem vários estilos de roupa e vários valores também. Então, vai muito do estilo da roupa. Se a roupa tem um tecido melhor ou se tem uma marca melhor também, ó. Esse coletinho tava bem bonitinho. Só que ele tava 15 reais, já tava um pouco mais caro, mas ele era uma coisa mais grossa, enfim. O Lucas achou essa blusa aí que era da Elos. Eu achei bem diferente, ela é meio lãzinha, sabe? Tinha essa pedraria, esse trabalho em cima, né? Tava 20 reais, tá vendo? Já é um pouco mais caro. Então, depende muito do material da roupa, do tecido, do estilo da roupa, tá bom? Então, ó, essa blusinha era uma regata meio transparente, tinha essas pedrinhas na manga. Era da Antiques e tava por 10 reais. Antiques é uma marca bem carinha também no shopping, viu? E por 10 reais eu acho que tava valendo. Esse blazer, gente, eu me arrependi muito de não ter comprado. Eu, inclusive, esqueci de pegar ele. Ele tava 20 reais, mas olha que diferentão. Ele tinha uma manga que tinha um trabalho, né? E a outra não tinha. Era tipo uma franja bem linda. Fui pra outra arara, vocês viram que tudo separadinho por cor também, né? Tinha essa camisa que ela era bem neon. No vídeo não dá pra ver, mas pessoalmente dava pra ver muito. Ela é muito neon, tava 20 reais. Mas eu achei bonita, eu achei bonita. Não achei maravilhosa, mas eu achei bonita. Essa blusa era uma bata. Ah, eu não sei o nome dessas batas, não, mas tava 15 reais. E eu acho que ela é mais cara, assim, nesses lugares de comprar mesmo essas peças, sabe? Porque tem um lugar específico pra você comprar essas peças de roupa, né? Com essa estampa, com esse modelo, enfim. Algumas blusinhas laranjas. Esse croppedzinho, gente, tava bem bonitinho. Ele era manga comprida. Não tinha nenhuma marca específica, mas o moletom. Ele era de moletom. O moletom dele era bem gostosinho, sabe? E aí tinha algumas blusinhas que também estavam naquela faixa de preço do começo do vídeo, sabe? 3, 5, 10... Tem muita arara de blusinha. Então, assim, tem que realmente garimpar. Vai com tempo, tá, gente? Vai com tempo, porque... Ó, tá vendo? 5 reais essa daí. Vai com tempo, porque tem muita peça. Muita arara. Essa daí era uma arara de blusa de frio. E eu amei essa jaqueta vermelha. Maravilhosa. Só que, assim, era tamanho 12, gente. Era infantil. Então, não deu pra mim comprar. Mas olha que bonito nas costas. Era a coisa mais linda. Na manga, eu até cheguei a experimentar. Mas na manga ficou meio curta, sabe? Aí não fica muito legal, né? Tava 30 reais, mas assim, era uma peça muito pesada. E parecia ser muito boa e durar uma vida. E essas jaquetas também tinham algumas de couro. Eu não sei se era couro real mesmo, mas eu acho que ela tava numa faixa de 100 reais. Então, eu acredito que seja assim. Essa bejezinha também era de couro, ó. 100% couro. Mas tava 200 reais, tá? Mas ela era bem boa, bem pesadona. Tava até difícil de segurar assim pra mostrar pra vocês. Mas tava 200 reais, tá vendo, ó? E é 100% couro. Essa tava escrita na etiqueta. A outra é marrom, eu já não sei, tá bom? Só tava um pouco ruim de puxar, gente. Porque eu acho que o cabide era muito pequenininho pra arara. Então, ficava meio ruim de puxar e mostrar pra vocês. Mas, ó, esse casaco, ele era um azul... Ai, um azul escuro, azul marinho, bem bonito. Tava 30 reais. Essa jaqueta era como se fosse uma bomber bem grandona. Tava por 100 reais. Eu não sei se é de alguma marca assim, específica. Ou se é couro mesmo. Mas tava por 100 reais, eu achei um pouco caro, tá? Porque a gente tá falando aqui de bazar, né? Não é brechó e tem diferença entre bazar e brechó. Vocês sabem disso. Tem algumas jaquetas jeans também, ó. Como essa, ela era bem diferente. Essa outra de trás não era bem jeans, tá? Mas tinha algumas opções bem legais. Tinha blusinha de lã também, ó. Como vocês podem ver. Tudo em uma faixa de 30, tá, gente? Essas que eram mais grossas. 30, 50. Esse daí era um blazerzinho da Forever. Achei bem bonitinho pra quem precisa usar no trabalho, sabe? É um material bem social mesmo. Mas ele era bem bonitinho, bem estruturado. Tinha essas peças, gente, que eu não sei por que elas estavam 100 reais. Mas elas estavam 100 reais. Eu não sei se era o conjunto, mas tava 100 reais. Sobretudo, eram sobretudo da Zara, tá? Num tom meio creme, assim. Eu acho que não tinha o preço. É 60 reais esse daí, tá, gente? É 60 reais porque tem algumas coisas que tava escrito de caneta. Então, fica um pouquinho difícil da gente decifrar, né? Parte dos vestidos tinha bastante coisa. Era um corredor bem grandão de vestido. E eu vou mostrar alguns pra vocês que eu achei, assim, que eu encontrei por lá. E tinha, acho que, duas partes de vestidos, tá? Duas araras bem longas de vestido. E aí, eu tô pegando aleatório, tá, gente? Tinha esse pretinho. Também é de diversos preços. Tinha de 5, de 10, de 15, de 20. E assim vai. Esse daí era de moletom. Eu gosto bastante de vestido, assim, nesse estilo. Mas um pouquinho mais comprido, né? Até o pé. Ou mais curto. Eu já falei pra vocês que eu gosto de coisa ou comprida demais ou curta demais. Ó, esse daí eu acho que era um forever. Se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, não. Tava 40 reais e ele tinha bastante paite. Não era forever, não. Não sei que marca que era. Mas, enfim. Esse daí, gente, era da Uniqlo. Uniqlo é uma marca bem legal. Só que tava sem preço, tá? Essas da Uniqlo duram bastante, gente. Eu tenho algumas coisas de inverno e dura muito, tá? Esse vestidinho azul era da Forever, de manga longa. Bem bonitinho também. Só que tava 30 reais. Eu achei caro. Confesso que esse eu achei caro, tá? Esse daí era um macaquinho da Colce. Não é Colt, tá, gente? É Colce. Tem diferença. Tem duas marcas muito parecidas com o nome. Depois, se vocês quiserem, eu explico pra vocês. Tava 20 reais. Esse outro era um vestidinho da... TNG? Não. Da M-Officer. Tava bem bonito. Ele era bem estruturadinho. Tava por 10 reais. Agora, esse Antiques tava valendo muito a pena. Era um vestido da Antiques. Um vestido desse, gente, é bem caro na loja, tá? E tava por 10 reais. E ele tava, assim, super inteiro. Nada de mancha, nem de rasgo, nada. 10 reais. Eu achei que valeu. Tava valendo muito a pena. Esse era um macaquinho da Daslu. Como se fosse crochêzinho também por 10 reais. Ó, era macaquinho, tá? Bem bonitinho. Gostei bastante. Esse H&M tava muito bonito. Ele tava bem estruturado. Vocês podem ver que ele tem um tecido mais duro, né? Tava por 15 reais. E assim, gente, tava muito bonitinho. Ó, bem fofinho mesmo. E agora eu tô mostrando algumas coisas aleatórias pra vocês. Eu tinha separado aqueles pra mostrar. Mas esse daí, eu acho que era um vestido da Náutica, se eu não me engano. Eu acho que eu vou dar uma organizada nele aí pra vocês verem, ó. Ele tava meio caidinho. É da Náutica, tá vendo? Tava por 15 reais também. Tem aí um estilo mais moletom também. Eu acho bem bonito. Ó, esse daí era uma blusinha da Forever que tava no meio dos vestidos. Mas tava 5 reais, então eu mostrei pra vocês. E tinha várias outras opções. Muito vestido. Tem que realmente procurar. Eu acho que não tem só essas duas araras. Tem mais outras de vestido também. Ó, esse era um vestido bem bonitinho. Eu acho que tava 30 reais esse daí, tá? Tem muita opção, gente. Tem que realmente garimpar mesmo e com tempo pra garimpar. Porque tem muita coisa. E aí, eu fui pra parte das bolsas. Ó, tinha bolsinha infantil. Mochila. Essa mochilinha tava uma graça. Eu acho que veio com algum calçado, sabe? Tava com um jeito de ser bolsinha assim. Ó, tinha algumas opções de bolsas femininas. Essa outra também, preta, toda preta. Tava numa faixa de 15, 20, 30, por aí. Algumas tinham preço, outras não. Enfim. Mochila. Tinha bastante mala também. Mala de viagem. Eu vou mostrar pra vocês já já. E bolsa de tecido, sabe? Não só... Ó, tá vendo? Mala. Bebê conforto. Tem literalmente de tudo. Tem uma outra sala com outros cílios pra casa. Essa daí parecia ser couro mesmo. Eu acho que ela tava 15 reais. E aí, tinha essa outra aí, ó, também. Que era tipo tiracolo, sabe? Aquela bolsa lateral. Bem bonita também. Essa marronzinha tava bem inteira. Na verdade, acho que tinha essas duas marrons. Tava muito inteira, gente. Essa marrom. E uma outra que eu vou mostrar pra vocês já já, ó. Ela tava super inteira. Super novinha, assim. Ó, essa daí, tá vendo? Essa parece ser um couro melhor do que a outra, tá? Eu acho que ela tava 15 reais, essa daí. E as outras também estavam 15 reais. Essa pretinha... Não, essa era uma azul marinho. Era da TNG. Ela parecia ser muito boa. Ela também tava 15 reais, ó. Eu acho que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Melhor, tá vendo, ó? Bem bonita. E aí, eu fui pra parte masculina. Porque tem bastante peças masculinas também. Principalmente camiseta, camisa. Calça não tinha muito. Mas tinha bastante camiseta e camisa, tá? E eu vou mostrar as camisetas pra vocês agora. Ó, Calvin Klein, essa daí. Pode ser que seja um modelinho mais antigo? Sim, mas tava 10 reais, tá vendo? Essa era uma Polo da Aramis. Ou Aramis. Não sei como vocês quiserem falar. Mas também tava 10 reais. Essa era uma Sidewalker. Verde militar. É, 10 reais também. Essa daí, eu acho que era uma Elos. Se eu não me engano. Elos por 10 reais também, tá? Osclem, também 10 reais. Eu acho que as camisas masculinas estavam todas por 10 reais, tá? Não, essa tava 3, gente. Olha. Olha eu enganada. 3 reais, tá vendo? Essa daí era uma outra Aramis também. Tamanho P. E aí, eu fui pra parte dos calçados. Que tinham vários calçados. Inclusive, a moça tava fazendo bastante reposição. E encontrei esse salto muito bonito de lantejoula. Tava por 60 reais. Super novo, tá, gente? Tava até com etiqueta ainda. É, tá vendo? Tinha esse Beira Rio. Acho que é Beira Rio. Bem bonitinho. O mocacinho tava por 10 reais. E aí, tinha várias outras opções. Mas assim, tinha muito calçado. Se eu fosse mostrar tudo pra vocês aqui, a gente ia ficar uma, duas horas só nos calçados. Aqui tem uma outra sala que tem utensílios pra casa, ó. Computador, várias outras coisas. É bem grande aqui, gente. A parte de utensílios, gente, tem de tudo. Literalmente de tudo. Guitarra, violão, som, tem copo, tem prato. Tudo, gente. Tudo que vocês realmente precisam. E eu sei que tem muita gente que gosta. E lá no fundo tem uma parte de móveis. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Gente, acabei de sair do bazar. Espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal pra vocês me ajudarem a bater a meta de 30 mil. Vai lá no Instagram também pra vocês me ajudarem por lá, tá bom? No meu TikTok, que é tudo a mesma coisa. Arroba Carol Meiras. Lembrando que eu tô fazendo assessoria, tá, gente? Então, eu compro as passas aqui pra vocês. Envio pro endereço de vocês, pra vocês poderem revender. E ter um lucro muito legal. Tem vários bazares aqui que tem um preço muito bom. Vocês já viram aqui em alguns vídeos. Mas tem alguns que é secreto. E eu compro nesses bazares e envio pra vocês. Pra vocês poderem revender, tá? Vou deixar meu WhatsApp aqui na tela pra vocês. Pra vocês me chamarem. A gente combinar tudo certinho sobre assessoria. Pra quem tem um brechó, pra quem quer abrir um brechó aí na cidade de vocês. Eu acho que vale super a pena. Porque às vezes não tem brechó assim. Ou bazar, enfim. Eu também faço assessoria pra consumo próprio, tá? Então, se vocês quiserem só consumir peças de brechó e bazar. Também me chama aqui no WhatsApp. Que a gente conversa tudo certinho. E combina, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Comenta muito o que vocês querem ver por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.